Eu vi a linda garça branca voando serena sobre o Pantanal Lembrei-me de um amor que eu tinha, que partiu para não mais voltar Eu sempre fui um homem forte, porém tive que suspirar Sentei-me à beira do caminho, de sozinho me pôs a chorar A garça foi se distanciando comigo, deixando uma grande dor O vento soprava baixinho, lembrei-me da voz do meu querido amor Partiu igual a garça branca, deixou-me essa dor sem fim Agora sozinho espero que a minha garça volte para mim O sol de leve foi sumindo sobre o lago azul, desceu a escuridão A brisa batia em meu rosto, jogando meu pranto nas pedras do chão A dor tomou conta de mim, a tristeza já não me deixava No lugar onde eu chorei baixinho, não existe homem que não chorava A lua surge um horizonte, torturando mais meu pobre coração Calado segue meu caminho, levando na alma esta recordação Agora sigo pela estrada, seu rastro eu quero encontrar Eu tenho uma esperança que a minha garça torne a voltar